Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, próximo dia 29, 29 de julho de 2024, marca o fim de uma era com o fechamento da loja 360. Então depois dessa data não vai ser mais possível comprar jogos e DLCs através do Xbox 360 e também não vai ser possível mais comprar através do Marketplace. Lembrando, marketplace.xbox.com, que é o site onde é possível navegar, visualizar esse conteúdo e comprar. Então, Xbox 360, console lançado há quase 20 anos atrás, novembro de 2005, console muito popular. Foi o console que consolidou a posição da Microsoft no mercado de consoles de videogames. Microsoft entrou lá em 2001, claro, tinha todo o histórico da empresa com jogos de PC, mas foi com o Xbox original, que a gente chamou de original, em 2001, que ela entrou no mercado de consoles e em 2005 ela consolidou, começava a consolidar essa posição com o 360. Console extremamente popular, inclusive no Brasil. Bateu de frente com o PS3, vendeu mais de 80 milhões, cada um vendeu mais de 80 milhões de unidades no mundo todo. Console que estendeu, tornou franquias muito populares como o Halo e o Forza. Introduziu uma franquia nova como o Gears of War lá em 2006, foi extremamente popular. E, acho que o mais importante, democratizou o desenvolvimento de jogos com uma ferramenta chamada XNA, o framework XNA, e com um programa de desenvolvimento indie. Então tivemos a geração de desenvolvedores indie, que através de um PC com custo muito baixo, conseguiam desenvolver esses jogos e publicar através do Xbox Live Arcade, na época como era chamado. E essa democratização tornou, na época, o Xbox 360 a plataforma de escolha para os desenvolvedores indie. A situação hoje, em 2004, é muito diferente. É, na verdade, a plataforma que é a menos escolhida pelos desenvolvedores indie. Mas, na época, o 360 era o contrário, extremamente popular, e a plataforma de escolha dos desenvolvedores indie. E, com tudo isso, é um console muito importante na história dos videogames. E, depois do dia 29 de julho de 2004, o problema é que muitos desses jogos vão desaparecer. Então, antes de mais nada, existe a categoria... Eu poderia categorizar esses jogos de diferentes maneiras. Primeiro, os jogos que hoje estão disponíveis em outras plataformas, amplamente disponíveis, mas que estão com custo baixíssimo hoje na loja 360. Então, por exemplo, jogos como Child of Light, o Dead Rising, o Devil May Cry, são excelentes jogos, custam aí entre 1... Aqui eu vou falar o custo dos jogos em dólar, mas depois só faz a conversão, mas entre 1 e 3 dólares, esses jogos que eu acabei de citar, e é um custo, normalmente, muito mais baixo que em outras plataformas. Mas são jogos amplamente disponíveis. Então, mesmo que você não compre, por exemplo, um Child of Light, ele está disponível em outras plataformas, e está disponível também de forma física. Então, não é um problema, na verdade, é só uma forma de você economizar, caso você queira comprar um desses jogos. Tem também uma outra categoria, que são jogos que não estão amplamente disponíveis em outras plataformas. Eles estão disponíveis, mas de forma limitada. Então, por exemplo, 1942, Joint Strike, Darkstalkers Resurrection, são jogos que estão extremamente baratos hoje, no 360, e esses dois jogos que eu citei estão disponíveis só na PSN, PlayStation 3. Então, se você tem interesse, por exemplo, no Darkstalkers Resurrection, ele foi lançado, na época, para o Xbox Live Arcade, digitalmente. São só jogos disponíveis fisicamente. Então, digitalmente, Xbox 360, PSN para o PlayStation 3. Então, se você perde, por exemplo, a oportunidade de comprar o Darkstalkers Resurrection hoje, no 360, depois do 29 de julho, você só vai ser capaz de comprar através do PlayStation 3. Lembrando que a Sony, a loja do PlayStation 3 ainda está aberta. A Sony tentou fechar, anunciou o fechamento lá em 2001, acabou voltando atrás, mas você não consegue mais comprar através de um navegador. Não de forma legal, você consegue somente acessar a loja pelo PS3 diretamente e comprar esses jogos, caso você queira. Só que esses jogos, normalmente, estão com preço mais alto hoje do que Transcessor. Então, pode ser também uma boa opção. E outros jogos, como o Bionic Commando, Rearmored, ele está disponível em outras plataformas, como Steam, então... Então, está disponível também... É possível comprar através do Steam, preço mais alto, mas esse jogo não vai realmente desaparecer. Outro, por exemplo, o Blood Good Time, que é um shooter que é interessante, está disponível, por exemplo, no Xbox 360, no Steam. Só que, no Xbox 360, hoje, você paga 99 centavos, enquanto no Steam está 5 dólares. Então, muitos desses jogos disponíveis em outras plataformas, mas no 360, hoje, está muito mais barato. Mas esse não é o foco desse vídeo. É claro que você consegue hoje, se você conseguir navegar através do Marketplace, pelo seu navegador, ou através do 360 diretamente, você consegue comprar esses jogos, mas o foco, na verdade, são os jogos que vão realmente desaparecer depois do G29. Então, são os jogos que só estão disponíveis de forma digital, e que só foram lançados para o 360. Então, por exemplo, tem uma versão de Double Dragon, baseada no Double Dragon 2, que foi criada por um estúdio coreano, que é a versão 3D do Double Dragon, que só saiu para o 360. Então, se você não comprar até o dia 29 de julho, se você, por exemplo, for um fã da série, depois, a única maneira de comprar esses jogos, não vai ser possível comprar esses jogos. Você vai conseguir acessar esse conteúdo, caso você queira, através de uma emulação, através de uma ISO que você baixa na internet, ou seja, de formas que não são legais, por exemplo. Mas esse conteúdo, oficialmente, a única forma de acessar é comprando até o dia 29. E, claro, esse conteúdo vai estar disponível para baixar novamente, sem problemas, desde que você compre até o dia 29. A questão depois é, até quando? Bom, não se sabe, não foi anunciado, mas, pelo menos, nos próximos meses e pelos próximos anos, vai ser possível ainda acessar esse conteúdo, uma vez que você compra até o dia 29. Beleza? Então, foco desse vídeo, jogos de 360 exclusivos para o console, só lançados de forma digital. Então, esse é o foco do vídeo. Então, eu vou passar agora por algumas sugestões. Então, temos jogos de Kinect, jogos de graça, que hoje estão disponíveis de graça, que você consegue baixar, como Crimson Alliance, por exemplo, que é um jogo legal e você consegue baixar de graça, e outros que estão em uma promoção e vale a pena, de repente, dar uma olhada, que pode ser interessante, que é uma última oportunidade de comprar esses jogos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha? Então, pessoal, começando pelo Fruit Ninja, que é um jogo extremamente popular, disponível em várias plataformas, mas esse é o Fruit Ninja Kinect, é uma versão exclusiva para o Kinect, onde você consegue, através do sensor de movimentos, ele capta os movimentos da mão e você consegue cortar as frutas. Então, R$ 9,99 vale a pena para quem é muito fã do jogo, que é uma forma diferente de você jogar. Mais um, Hound, que é um jogo de terror em primeira pessoa, funciona muito bem, usa muito bem o sensor de movimentos, e apesar dos gráficos mostrar um pouco a idade do jogo, vale a pena pelos sustos. Esse é o meu jogo preferido, o Lead Miss é o meu jogo preferido, o Dick Nek funciona muito bem, é um puzzle da Konami, extremamente criativo, onde você usa o corpo todo para resolver os cabra-cabeças, e tem até o modo multiplayer, que você colabora com outra pessoa para resolver esses puzzles. R$ 12,49 vale muito a pena, que é um excelente jogo. E um outro aí, o Mini Ninja Adventures, que é a versão do jogo de ação Mini Ninja, mais exclusivo do Kinect. Então, eu até botei o trailer do jogo, que mostra a variedade de movimentos, até engraçado o trailer, ele mostra a variedade de movimentos que são suportados através do Kinect, através do sensor, e pelo preço, também vale a pena pela curiosidade, e é um jogo que acaba sendo bem legal. O último jogo, Totem Ball, que é um jogo onde você tem que coletar os totens de música, e é o seguinte, esse jogo, vale um parênteses aí, ele usa, na verdade, ele não é um jogo de Kinect, ele usa, na verdade, o Microsoft, o Live Sensor Camera, que é essa camerazinha aqui, que é a forma como a Microsoft usava em alguns jogos para captar movimento, antes do Kinect. Então, ele é bem rudimentar, esse Totem Ball, ele usa exclusivamente esse acessório, é obrigatório, para o jogo funcionar, e ele só está nessa lista porque ele é de graça, e se custasse 50 centavos, eu não colocaria nessa lista, porque é um jogo que ele é, acaba sendo ruim, justamente com movimentação, movimentação não funciona muito bem, justamente por estar utilizando essa câmera, a Live Vision Camera, que não funciona, tem muitas movimentações, mas fica a dica aí, porque, como está de graça, acaba valendo a pena, se eu tiver curiosidade, para ver como funciona esse sensor, mas, lembrando, se você não tiver a câmera, o Live Vision, o jogo não vai nem iniciar, beleza? Pessoal, os dois próximos jogos da lista, estão disponíveis gratuitamente, um é o Crimson Alliance, que é um RPG de ação, bem legal, você tem até 4 personagens, para escolher diferentes classes, e, ele suporta, o co-op local, com até 4 jogadores, muito importante, porque, hoje é difícil você achar, pessoas jogando no Surface Online, esses jogos de 360, então, se você quiser juntar com, um ou mais amigos, localmente, você consegue jogar o Crimson Alliance, e o melhor, disponível gratuitamente. O segundo, é o Ages Wing, que, esse jogo é interessante, é um schmap horizontal, e, que também é bem legal, disponível gratuitamente, ele foi desenvolvido, por 3 estagiários, em 2007, na Microsoft, com apoio de um estudo de desenvolvimento, e, o lance, que é o seguinte, esse jogo precisa, embora ele seja retrocompatível, com o Xbox One, você precisa adquirir ele, através de 360, ou do Marketplace, do website do Marketplace, uma vez que você, faça a aquisição, mesmo que seja de graça, você faz a aquisição, ele fica associado à sua conta, e a partir daí, você consegue baixar ele, no 360, ou, no Xbox One. Pessoal, os próximos dois jogos, são para os fãs, da série South Park, um, é o Let's Go Tower Defense Play, que é um jogo de combate, que você pode jogar localmente, com outros amigos, ou então, contra bots, ou, via Xbox Live. O desafio aqui, é realmente encontrar alguém, jogando esse jogo, no 360, mas, o segundo jogo, é um jogo de plataforma, e, ambos são, tem aí, os personagens da série, você tem as piadas, típicas de South Park, e, cada um custando, R$ 9,99, vale a pena, para quem, realmente, é muito fã, de South Park. Próximo, Battlezone, Battlezone, que é, um jogo desenvolvido, pelo Atari, é um jogo, aí, de 1980, que saiu para o Atari, na época, e essa versão, você pode jogar, você tem a versão, Evolver, que é uma versão, moderna, uma reimaginação, de Battlezone, e o outro, é o clássico, o modo clássico, você joga, a versão de 1980, então, jogo de combate de tanques, que você também, tem a opção, de jogar em co-op, e, vale a pena, e mais, para quem, curtiu Battlezone, na época, que é um jogo, muito específico, e, mas, para quem curtiu, a versão de Atari, a versão Evolved, vale a pena. Próximo, The Dishwasher, Dead Samurai, é um jogo, que está custando, um dólar, e, já falei um pouco, sobre esse jogo, é um jogo, que foi desenvolvido, pelo único desenvolvedor, James Silva, que é, um jogo, que aí, iniciou uma série, e o primeiro, é um hack and slash, um jogo de ação, e o primeiro jogo, que é o Dead Samurai, dessa saga, aí, do Dishwasher, ele está disponível, somente, no 360, e de forma, digital, então, essa é a única oportunidade, de conseguir esse jogo, vale, custando somente um dólar, então, vale muito a pena. O próximo, é o Double Dragon 2, Wonders of the Dragons, esse aí, é o seguinte, ele foi desenvolvido, é, por um estúdio, chamado Gravitz, que é um estúdio, que cuida, cuida, é um estúdio coreano, que é uma série, chamada Ragnarok, um MMO, é, que existe até hoje, e, esse jogo é o seguinte, ele é baseado, no Double Dragon 2, The Revenge, a versão de arcade, a versão de NES, então, ele mistura um pouco, alguns elementos, desses jogos, dos dois jogos, do Double Dragon 2, e, ele faz uma versão 3D, então, o resultado, claro, na minha opinião, é péssimo, o jogo é, é muito ruim, mas, pra quem é fã da série, e, tem a intenção de jogar, todos os jogos, do Double Dragon, essa é a única oportunidade, de conseguir, essa versão específica, em 3D, então, é, esse é o Double Dragon 2, bem ruim, mas exclusivo, do 360. O próximo é o Fusion, Genesis, que é um jogo, de, é, espacial, tem um pouco, de simulação, tem um estranho, os elementos de simulação, os elementos de RPG, de combate, de nave, é um jogo, um pouco mais complexo, pra época mesmo, era um pouco mais complexo, mas, pra quem curte, esse tipo de jogo, é interessante, não sei se vale, os 9,99, mas, pra quem é fã, desse tipo de jogo, ele tá, ele é um pouquinho, é um jogo que envelheceu muito bem, então, é um jogo que, não parece um jogo de 360, do início da geração 360, então, pra quem curte, esse tipo de jogo, vale a pena conferir, todos esses jogos, eles tem uma versão demo disponível, então, você pode baixar, dar uma olhada, joga um pouquinho, e ver o que você acha, antes de investir aí, 9,99, que é um pouco, o preço, não tá realmente na promoção, o preço dele, normal, é, então, vale a pena olhar antes, a demo, pra ver se vale a pena, pra você, o próximo é o gel, que é um jogo de puzzle, esse aqui eu achei, eu gosto bastante desse jogo, porque, ele é um jogo de puzzle, que você pode escolher, o modo, o tipo de jogo, que você quer jogar, você tem um modo, mais orientado a puzzle, que você posiciona os blocos, com as mesmas cores, ou você pode jogar, um modo, mais orientado ao combate, e, um modo, tanto o modo, quanto o outro, você tem a opção, de jogar cooperativo, ou via Xbox Live, então, esse é um jogo, que eu acho que vale muito a pena, pra quem é fã, de jogos de puzzle, né, que esse também custa, 9,99, o próximo, é o Mythos Wars, que é um jogo, de quebra cabeça, um puzzle, também legal, pra quem é fã, desse tipo de jogo, ele saiu a versão Mythos, lá, pro DS, pro Nintendo DS, e esse, e essa é a versão exclusiva, uma sequência exclusiva, pro Xbox 360, então, se você gostou da versão DS, ou se você gosta de jogos de puzzle, vale a pena, custa 9,99, é um preço, que é um pouco caro, pra um jogo de 360, sendo descontinuado, jogo antigo, mas, pra quem é fã, desse jogo, é a única forma, de conseguir essa sequência, outro, o Panzer General, Allied Assault, que é um jogo, de tabuleiro, foi lançado, pelo Ubisoft, pro 360, e ele saiu, ao mesmo tempo, o jogo de tabuleiro, a versão tabuleiro, e, essa versão 360, mais uma vez, se você tiver, se você gosta, de jogo de tabuleiro, vale a pena, mas, você dificilmente, vai conseguir reunir, a quantidade de pessoas, pra jogar, via Xbox Live, então, a forma, é jogar, solo, ou então, jogar, cooperativo, mas, localmente, no 360, outro, Wing Commander Arena, que é um jogo, custo 999 também, ele é, uma, é um spin-off, da série, da série, Wing Commander, então, pra quem está acostumado, com Wing Commander, não tem muito a ver, mas, é um jogo de combate, ele, usa alguns elementos, da série, mas, é um jogo de combate, com uma arena, fechada, um jogo de combate, de naves, é, você pode, você pode ter, até 16 jogadores, jogando, ao mesmo tempo, mas, conseguir, outras 15 pessoas, via Xbox Live, pra jogar, vai ser um desafio, bem grande, mas, você consegue, jogar localmente, com um bot, então, baixa a demo, dá uma olhadinha, se você gosta, de Wing Commander, vale a pena, jogar um pouquinho, pra ver, se você acha interessante, se o desafio, dos bots, é algo que, que, que te agrada, tá, outro, é o Puzzle Bubble, Live, então, pra quem gosta, de jogos de puzzle, Puzzle Bubble, é a versão, Puzzle Bubble, é como é conhecido, no, no, no Oriente, no Ocidente, a gente, conhece, como, Busha Movie, várias versões, diferentes, para diferentes consoles, mas, essa versão, Live, ela, é exclusiva, do Xbox, é, Xbox Live Arcade, como era chamado, na época, disponível, somente, por 360, então, se você curte, a série, ou jogos de puzzle, essa, realmente, a única forma, de conseguir, esse jogo, é, essa versão, específica, então, custa R$ 9,99, também, outro, é o, Esquizoide, esse, é um jogo, que eu acho, excelente, é um jogo, de estratégia, custa um elemento, de puzzle, e é o seguinte, é um jogo, que ele, é cooperativo, você não tem como, não jogar ele, de forma cooperativa, então, basicamente, você controla, você tem controle, de duas naves, uma azul, e uma laranja, e, você só pode, destruir os inimigos, da mesma cor, então, você tem as duas, naves ao mesmo tempo, e, a nave azul, só pode destruir, os inimigos azul, nave laranja, só os inimigos laranja, e, você, joga local, com outro amigo, ou, via Xbox Live, também é possível, e tem um modo de jogo, que é bem difícil, avançado, onde você controla, as duas naves, ao mesmo tempo, cada uma, com um direcional, então, é um desafio, bem legal, esse jogo, é muito legal, e, mesmo que seja, o preço cheio dele, 9,99, vale a pena, se você gosta, desse tipo de jogo, próximo, o Vigilante 8, é, a versão arcade, então, o Vigilante 8, para quem não conhece, ou para quem conhece, Twisted Metal, é um jogo de combate de carros, era um concorrente do Twisted Metal, na época, o Vigilante 8, e eles fizeram, um, como se fosse um remake, do primeiro, com alguns elementos, na sequência, o Vigilante 8, arcade, e, é um jogo, que tem gráficos, bem legais, mesmo para, mesmo para hoje, 2024, e, mais uma vez, o desafio, é encontrar outras pessoas, para jogar, mas, mesmo modo campanha, solo, você consegue jogar, e também, com outro amigo, ou localmente, com quatro pessoas, também é possível jogar, então, essa é a única maneira, de conseguir, essa versão específica, esse remake, do Vigilante 8, mais um, Things on the Wheels, que é um jogo, é 4,99, e ele é um jogo, baseado, em carros de controle remoto, é, ele é o segundo jogo, desse estilo, lançado pela mesa desenvolvedora, que é a Load, ela lançou um outro jogo, chamado Mad Track, e é um jogo, parecido, e, Things on the Wheels, para quem gosta, desse tipo de jogo, de corrida, tipo um Micro Machines, com, com jogos, com carrinhos de controle remoto, é interessante, mas, não é realmente, dos melhores jogos, então, esse aí, mais um que vale a pena, você baixar a demo, jogar um pouquinho, para ver se, você gosta, antes de investir, aí, os 5 dólares, e, o último da lista, é o Zombie Wranglers, que é, custa também 5 dólares, é um jogo de combate, de zumbis, terceira pessoa, gráfico estilizado, é, esse aqui vale a pena, se você for jogar, em modo co-op, é, mas, você consegue jogar local, ou se tiver algum amigo, via Xbox Live Arcade, via Xbox Live, mas, o, o modo solo dele, não é muito legal, não é muito interessante, vale mais a pena, pela diversão, jogar, em modo cooperativo, beleza? Então é isso pessoal, essas foram, as minhas sugestões, para o 360, para esse, para fechar esse ciclo, do 360, que foi um console, muito importante, na história de videogames, trouxe excelentes jogos, abriu aí, o, democratizou o acesso, para desenvolvedores independentes, então, essa listinha, curta aí de jogos, tem alguns jogos de graça, que vale a pena, dá para perder esses jogos, mesmo que você não tenha acesso, ao 360, agora, você pode comprar, acessar via Marketplace, marketplace.xbox.com, compra esses jogos, principalmente, associa a sua conta lá, os jogos são de graça, e esses jogos muito baratos, como The Dishwasher, e, o, o, o Lead Miss, esses jogos são muito baratos, você pode comprar também agora, e associar a sua conta, para no futuro, quando você tiver acesso ao 360, você possa jogar, esses jogos valem a pena, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixa o like aí, para ajudar o canal, não esqueçam de verificar, a sua assinatura, se vocês estão realmente assinados, com a sua assinatura em dia, ao canal, com o sininho ativado, para receber as notificações, novos vídeos, e, mais uma vez, muito obrigado, por terem assistido, um abraço, e até a próxima. e, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri